Por que que ele tava ali? Esse ciúminho é só medo de te perder. Não sou possessiva, só protejo. Vou fazer fuapê aqui, tá? Porque eu joguei duas partidas, fiz piu, perdi as duas. Foda-se, vou fazer fuapê nesse caralho. Não sei, tô pensando aqui, acho que vou fazer liandre. Então eu não preciso fazer liandre só pelo casante. Talvez eu faça mesmo, liandre. Liandre da CDR. Acho que vou fazer esse daqui. Morreu em 600. Que pena. 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 Vai vir? Joguei muito, tá? Vai ter que respeitar. Joguei muito mal, velho. Lembrando que eu tô com o mouse novo, eu tenho essa desculpa, tá? De jogar mal, porque eu tô com o mouse novo. Pelo amor de Deus, tá adversa na putona comendo pro geral. É o que nós temos pra hoje. Morre, gata. Só na putona faz uma presença no jogo, né? É perfeito. É isso aí. É isso aí. Godlike. Nossa, que merda. Ela conseguiu girar. Nossa, que merda. Ela conseguiu girar. Eu quero que você esteja. Sana, você cantaria uma música pra mim? Cantaria. Qual que você quer? I want you to stay. Espera que eu não lembro. Ah, ok. Eu vou morrer, morrer. Eu tomei o hit da torre. Eu tomei o hit da torre. Cabei. Eu tomei. Hã, mano. Tocada, eu acho que eu estou falando. É assim que eu nem sei. Não vou me ver. Por que eu nunca? Porque eu não soubem. É assim que eu please. Não sei. Sanna tá forte no LoL PC? Vocês sabem que eu vou continuar jogando com ela estando forte ou fraca. Por que ele tava ali? Por que que tinha porra de um... Mano, que cara burro, velho. Mano, que cara... Eu tenho... Moço! É o único jeito... Eita porra... Ai... Canta comigo, chat. Bora, bora, bora. Aqui, presta atenção. Tchau. 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 Tchau.